Bom aqui pessoal, a gente ia desmontar o cubo aqui tá pessoal, mas eu pedi para o Jonas fazer um teste primeiro de continuidade dos fios, mas não pode ser os fios né, os fios tudo inteirinho colocado no lugar, mas é, olha aí ó, vocês não vão escutar o, deixa eu chegar mais perto aqui Jonas, aí, tá vendo o bico? Ainda bem, dali, então o nosso problema tá dali, aqui né? É, aqui assim ó, tá nesse pedaço de fio aqui ó, o problema é que aqui tem umas emendas feias aqui ó, emenda o... É, não sei, aqui ó, tem fita aqui ó, mas aí tu mede, tu mede aqui ó, ele não passa, ele tá quebrado, esse fio tá quebrado em algum lugar aqui, eu vou aquecer e ele tá quebrado Uhum, tu vai ter que abrir todo o chicote aí Jonas Tem que abrir todo, tá, tem que mexer em tudo isso aqui Ah, o Anthony tem um jeitinho que ele abre essas... Não, mas eu consigo... Essas braçadeirinhas aqui e tudo, ah, que pena né E é o chicote do carro, tá, não é, se fosse o chicote, se fosse o chicote do sensor eu comprava um sensor novo, um cubo e tudo novo e botava aí, pra ficar seguro o troço Mas é o chicote do carro, né Eu quero medir pra não mexer pra lá Isso, pra não precisar abrir tudo, né É, pra ver que tá o problema Tá rodando Aí ó, pessoal, sinalzinho aí vindo Essas cortadas que tá dando é porque não embala, né O cubinho é... Sim, é preciso O cubinho é pequeno, tá, tá só no cubo lá Então agora o Jonas popou uma desmontagem de cubo e tudo ali, né Tá, então agora é isso ali, o Jonas vai botar o tambor de novo no lugar, botar a roda no lugar E pronto O que que era, Jonas? O fio, emenda de fio Tinha já uma emenda de fio Tinha uma emenda de fio perto do... perto dali da... do cubo da roda E daí não ia eu trocar, provavelmente não ia eu trocar o cilindro Tocou no fio, né Deve ter tocado o fio e quando eu desemendei tava tudo cheio de barro dentro Olha só É, tava sujo Daí, de certo, não deu o contato ali É, então é isso aí, tá, pessoal É mais ou menos isso aí que acontece Aconteceu aqui dentro da oficina E aí, foi bom ou foi ruim o que aconteceu dentro da oficina? Bom Foi bom, né, imagina ele sair e já dar problema no ABS O cara fuçou no freio Meteu coisa... pavor, né No meu freio aí Aconteceu aqui dentro da oficina Era só a emenda, tá tudo resolvido Aí a Rosa já pode liberar esse carro aí pra Rosa Ir lá fazer a geometria A gente fez a... O revezamento de pneu, né Passou os janteiros pra trás Os janteiros de uma quebradinha no canto, né Por isso que foi trocado Agora vai ser feito geometria O rodízio de pneu Aqui, ó, Jonas, eu falo assim, ó Quer ver? Aí tu pode puxar aqui, ó Desliguei Não, pode estar desligado Aqui, ó Tu vai pegar aqui, ó E vai puxar aqui, ó Até... Tá vendo lá que o sinal tá ali? Uhum Porque tu olhou e ficou ligado, né Como se tu fosse lá atrás da roda Ó, tu vai puxar Ó, ali, ó Tá vendo ali? Uhum Ali tá o sinal que o Anthony tava tocando, ó Ali, ó Isso é quando a gente tá trabalhando sozinho, tá pessoal? Fica gravado aqui Dá o pause A gente abre o sinal aqui Vai lá, toca a roda, né Daí, como é que tu vai olhar de lá aqui? Não tem como, né Aí tu vem aqui Dá um stop aqui, né E puxa o sinal Porque ali em cima tá o sinal, ó Os sinais gravados aí Né Aí pra ver se deu o sinal mesmo Quando a gente tá sozinho Aqui a gente tava olhando O outro tocou lá Tudo certo Beleza? Bom É isso aí, pessoal Eu já vou encerrar esse vídeo aqui Porque o Jonas tá aprontando Aqui ficou assim a caminhoneta aqui dentro Olha só que Que bonito que tá isso aqui, né, Jonas? Ficou bacana isso aqui limpinho É isso aí, pessoal A gente vai fazendo o que pode, né E a gente nunca deixa o cliente O cliente Pra trás, né Sempre o melhor Pro cliente Então é isso aí, pessoal Vou encerrando o vídeo aqui Essa montana aqui Já era pra ter vindo Há muito mais tempo Mas a gente sempre Carregado de serviço E vai passando pra frente Vai indo E Tá porque o dono dessa caminhoneta Nem tava acreditando mais em nós, né Uma sujeira aqui na Na lente da câmera Já vou limpar E Nem acreditava mais em nós Parece que nós não queria trabalhar pra ele, né Mas não é Que é Serve bastante serviço mesmo Tá Aí agora a gente conseguiu encaixar ela aqui no lugar E Tudo certo Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí Se inscreva no canal Deixe o seu Joinha Muito importante pro canal Tá, pessoal? É o pagamento que você faz É o que você paga Pra nós aí Tá fazendo o vídeo Tudo É um joinha aí E se inscrever no canal Tá, pessoal? É o que a gente cobra aí de vocês Fazer o joinha E se você precisar de informação Uma coisa mais técnica Quiser conversar comigo Trocar uma ideia comigo Aí você entra na aba de seja membro E seja membro do canal aí Que a gente atende todo mundo aí Pra Pra tentar quebrar Ajudar as pessoas Beleza? É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo